Entendeu? A gente não pode ficar preocupada só com o desfile, porque os pobrinhos estão muito empolgados com esse festival aí de talentos. Ah, eu já reparei isso. Tem que cortar as asinhas deles. Não, mas Débora, eu tenho uma ideia, assim, sensacional. Pra cortar as asinhas deles é só, assim, a gente pegar e mandar uma música, sabe? Cantar uma música muito bem, entendeu? Você pode cantar uma coisa mais ou menos assim, ó. É... No céu, a lua Que um dia eu te dei Pra brilhar Por onde você for Me queira bem Durma bem Meu amor Tô best, tô best, tô rosa, Iasmin. Ficou feio? Vai ser com você cantando que a gente vai ganhar esse festival, Iasmin. Agora só falta o último passo do meu livrinho e meu diretorzinho vai ser todinho, meu. Ai, meu fregão, vó, me dê força pra não desistir na beira e ter aquele pedaço de ônibus todinho pra mim. Ai, meu Deus, agora é hora de enfiar dois pés na jaca. Vamos, Deus? Sim, meu diretorzinho. Precisa esquecer o aviso que não haverá primeiro tempo. Não, não, é. Não, não, vamos cantar o hino, porque eu tô no mundo na quadra. Primeiro eu também, ok? Ok. É proxão, ok? Muito bem, então. Ai, tá bom, meu diretor. Ai, gente, como linda é assim. Ai, chega a tremer por dentro, acho que vou até desmaiar. Alto lá, Joaquim. Você agora está realmente me ofendendo. Ô sócio. Você acha que eu ia dispor dessa maneira, desse jeito, de todo o nosso dinheiro da nossa empresa? Félix, não se faça de santo. Só um de nós poderia ter mexido naquele dinheiro. Um de nós, não. Dois. Você sabe muito bem que são necessárias duas assinaturas pra movimentar a conta. Você sabe disso. E, Joaquim, se você estiver com dificuldades financeiras, me fale. Ou não fique fazendo acusações infundadas. Essa acusação não é infundada. Eu vou conseguir o comprovante de transferência. E com isso, eu vou descobrir exatamente onde esse dinheiro foi parar. Quer dizer, então, que o meu caro sócio bonzinho está reunindo provas. É isso aí, Félix. Eu posso ser bonzinho, mas presta muita atenção. Idiota eu não sou. É, meu velho, agora está na hora de tomar uma vitamina. É azul. 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 Mas é azul clara ou azul escuro? Sim. Aí, não explica. Agora me confundi. Bom dia, minha gente. Olha, e vim avisar aqui o meu diretor. O diretor Adriano quer todo mundo hino. Vocês não vêm, não? Nós vamos, sim. Assim que a gente souber qual é a pílula da vez. Ai, é, Goma, que quantidade de pílula é essa, minha gente? Isso aí vai fazer mal, vai dar um revertério danado. Não, Montanha. São ordens médicas. Olha, mas esse método aí não está com nada, não. Não. Se fosse eu, já tinha dado uma outra solução. Ei, Montanha, você é uma pessoa sem energia mesmo, não é? É, é. E qual é a sua solução? Simples e eficiente, capitão. A velha e boa garrafada de Pernambuco. Tu bebe bom e fica maluco. Tá na minha vida, japonês. Não pensei que eu esqueci dessa história, não. O que é isso, cara? Até você, Guga. Tá me agredindo de graça. De graça não, que você sabe que você está errado, rapaz. Aí, Guga, sabe qual é o problema do Andrés? Ele está vendo a gente sempre bem acompanhado aqui, ele está sempre aí, ó, solo. Andrés, deixa os outros em paz, tá bom? Faz o seguinte, Andrés, procura uma gatinha assim pra você, tá bom? E para de atazanar, gente. Beijos. Até a Angelina me zoando. Ah, mas essa galera está me tirando para o otário. E eles não sabem com o que eles estão brincando. Ok, bom dia. Bom dia. E bom dia. Bom dia. Bom dia. Isso, que ânimo. Maravilhoso. Muito bem, gente. Hoje nós vamos cantar o hino. E eu gostaria... Ah, não, 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 sério. Vem cá, vocês querem ouvir o meu dó de peito, é? Não! Então, por favor, ouçam o que o Adriano está falando. Muito obrigado, professor. Muito bem, gente. Como eu estava dizendo, nós vamos cantar o hino hoje. E eu gostaria que vocês fizessem desse momento um momento muito especial. Peraí, diretor. O hino especial, por quê? Ah, logo, logo vocês saberão. Ah, agora o professor Orfeu vai dar uma passada com vocês. Por favor, caprichem. Então é o seguinte, vamos dividir por turmas. A galera do primeiro ano aqui, ó, uma coluna de mulheres e uma coluna de homens. Segundo ano, idem. E terceiro... Gente, vamos lá, gente. Vamos. Agiliza aí. Do que que era o trabalho? Vamos lá. Ah, agora você quer saber, é? Depois eu te conto, então. Eu vou namorar. Por você, eu dei toda a coisa de namoro, cara. Mas a verdade é que eu não consigo confiar nessa garota, cara. E daí, Andrés? O que importa é que eu confio. Tudo bem, velho. Mas eu ainda vou te provar, você vai ver. Vou te provar que ela não vale nada, cara. Você vai ver que eu tô certo, sabe? E aí, and you know, o que eu não consigo confiar, né? Mas eu não sei. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí?